Na sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados se pronunciaram sobre diversos assuntos. A deputada Luciane Carminati, do PT, deu destaque ao Programa de Alimentação Diferenciada, política pública implementada pelo município de Campo Herê, no oeste do estado. O que a escola fez? Ela começou a fazer um debate, o que é que tem de natural, de artificial, o que é que a cada alimento, produto, ajuda ou não ajuda para o seu desenvolvimento? E o que traz obesidade? E aí nós temos os picolés de melancia, direto da fruta, é uma fatia de melancia, que se torna picolé, olha que coisa bonita isso, espetinhos de frutas picadas, olha, não dá vontade de a gente correr para uma mesa dessa só de olhar. E as crianças vão aprendendo a conviver com essa alimentação de um jeito leve, gostoso, bonito e atraente. O deputado Sargento Lima falou sobre a importância do batalhão de choque para Santa Catarina. A segurança pública em Santa Catarina é um patrimônio valoroso e dentro desse patrimônio nós temos nossos policiamentos especializados. Nós temos um patrimônio incomparável com os demais estados da União, falo isso com a mais absoluta certeza, pois conheço todo o Brasil. O nível de treinamento, o nível técnico de nossa polícia, ele é invejável. E como hoje eu fiquei muito emotivo ao visitar o batalhão de choque, talvez as pessoas entendam o que faz um homem ficar emocionado ao visitar um batalhão, porque faz parte da nossa história, é um patrimônio do nosso estado, é caro para cada um de vocês. É por isso que nossa segurança pública no estado de Santa Catarina, ela atrai investidores de todo o Brasil e de todo o mundo. A pessoa abre sua empresa aqui em Santa Catarina, porque se abrisse no estado, o vizinho teria que construir um muro, colocar uma guarita e colocar um guarda lá primeiro. Aqui não, ele vem para as nossas cidades aqui, em qualquer rincão do estado de Santa Catarina e primeiro abre a empresa, depois vai fazer o muro e depois vai contratar a segurança. As cirurgias eletivas realizadas no estado foram o tema do pronunciamento do deputado Emerson Stein. É, cirurgias eletivas que estão chegando a 85 mil, um trabalho realizado aí a muitas mãos, principalmente a secretária de saúde, hospitais filantrópicos de Santa Catarina, fazendo as cirurgias eletivas. Só ali na nossa região foram muitas cirurgias e olhem só, 51 mil cirurgias aguardavam na fila, deputado Carlos Humberto, desde 2017. É importantíssimo também salientar sobre a nossa região, que vem recebendo o olhar diferenciado do governo do estado, e sem falar nas cirurgias oncológicas. Nós tínhamos uma fila de quase 500 pacientes no nosso hospital Marieta, lá em Itajaí, e praticamente zerado aí nos últimos dias. Então a gente fica muito feliz. Parabéns ao governo do estado, parabéns à secretária de saúde, Carme Zanotto, e toda a equipe da saúde que vem fazendo o trabalho. O deputado Marquito ressaltou a necessidade do aumento nos recursos destinados à atenção das pessoas em intenso sofrimento psíquico. Ele defendeu o fortalecimento das redes de atendimento psicossocial e da atenção primária à saúde, pautas que são centrais para a frente parlamentar, reinstalada na Lesc na última quarta-feira. Quero dizer da importância de a gente garantir, enquanto a tramitação agora do PPA e da LOA, recursos para o fortalecimento da rede de atenção psicossocial no estado de Santa Catarina. Vocês podem ter certeza que a gente fala tanto sobre formas de combater o suicídio e muitas vezes está do nosso lado. Muitas vezes essa pessoa, ela demonstrou uma série, uma série de fatos e uma série de demonstrações de que ela estava passando por problemas de saúde mental, de sofrimento psíquico, de sofrimento psicossocial e por falta de observação, de olhar e de atenção ou mesmo por falta de mecanismos de atendimento junto a uma rede de atenção psicossocial ao SUS, essa pessoa não foi reconhecida ou diagnosticada com antecedência. O deputado Fernando Krelin falou sobre a agenda parlamentar nos Estados Unidos e realizou um convite para a visita do Banco Mundial à Lesc. Na última semana estivemos em Washington, numa missão internacional aqui da Assembleia Legislativa, ficamos a semana lá, e nessa missão nós visitamos algumas universidades americanas onde existe uma intenção, um protocolo de intenções para que a gente consiga fazer alguns convênios do estado de Santa Catarina com universidades americanas para que a gente possa abrir a possibilidade de intercâmbio. E esse intercâmbio que a gente está defendendo é de forma gratuita para os nossos estudantes, principalmente aqueles que estão iniciando na vida acadêmica. Além disso, tivemos uma reunião no Banco Mundial, e o Banco Mundial está abrindo linhas de crédito, principalmente na questão de sustentabilidade, para que a gente possa ofertar também aos municípios catarinenses. Então faremos aqui na Assembleia Legislativa, juntamente com o deputado Sareta e os demais deputados da Comissão de Relações Internacionais, nós faremos um convite para que o Banco Mundial venha até a Assembleia Legislativa, a gente fará o convite para os prefeitos de Santa Catarina e secretários de fazenda, para que eles possam fazer aí, passar as diretrizes aos prefeitos e secretários, para que eles possam encaminhar pedidos de financiamento junto ao Banco Mundial. O deputado Antídio Lunelli criticou o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre os manifestantes que participaram do ato de 8 de janeiro em Brasília. Nós estamos assistindo o triunfo da injustiça no palco que deveria assegurar a liberdade e os direitos de todos os cidadãos brasileiros. Eu falo dos excessos cometidos por alguns juízes do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos manifestantes do protesto do dia 8 de dezembro. Sabemos que algumas pessoas extrapolaram os seus direitos, depredaram o patrimônio público e devem ser punidas, mas mesmo assim precisam ter seus direitos assegurados. Direitos que incluem julgamento na instância correta e avaliação de condutas individuais. Não podemos permitir a perseguição e o desrespeito a quem pensa diferente. O deputado Neudi Sareta falou sobre a prestação de contas do governo do Estado apresentada na reunião da Comissão de Saúde na manhã desta quarta-feira na Alesc. A audiência quadrimestral de prestação de contas da Secretaria do Estado da Saúde, onde analisamos os dados, os números e conversamos também sobre aquilo que angustia a população catarinense. Por exemplo, as pessoas que aguardam em filas de espera por cirurgias, a questão do aumento de leitos, de UTI, e a questão também da judicialização, porque muitas pessoas são forçadas a judicializar para conseguir um medicamento, para conseguir um internamento, para conseguir uma cirurgia. Então, assuntos como esses estiveram em pautas nesta manhã e foi muito importante a presença de toda a equipe da Secretaria do Estado da Saúde, hoje representada pelo secretário adjunto Diogo e sua equipe, para conversarmos, para debatermos e termos presente, então, esses termos, essas ações da área da saúde. A reunião da bancada do Oeste, realizada na manhã desta quarta-feira com o secretário de Infraestrutura do Governo Estadual, pautou o pronunciamento do deputado Fabiano Dalluz. O relato de todas as rodovias do Oeste de Santa Catarina, a situação de cada uma delas, a perspectiva de cada uma delas. Uma reunião muito boa, porque esclareceu muitas dúvidas, e claro que nem tudo são só notícias boas, mas também nós temos já notícias boas, algumas obras no meio do Estado com ordem de serviço, obras já andando, alguns pagamentos já feitos. A reunião valeu pela prestação de contas, digamos assim, que a Secretaria de Infraestrutura nos fez, da perspectiva de obras iniciarem no Oeste de Santa Catarina, que é a grande angústia de todos nós. O deputado Lucas Neves falou sobre a reprodução descontrolada de javalis na região serrana do Estado. Hoje não tem propriedade rural na nossa região que não sofra com os prejuízos causados por esta praga. é uma raça, é uma espécie invasora, não tem predador natural, causa um desequilíbrio ambiental, traz prejuízo às plantações de milho, traz prejuízo também à pecuária. Conversei, deputado Berlanda, com pecuaristas que estão tendo perdas nos seus animais, e a vaca que acaba abortando por conta de ser contaminada pelo javali. Então é uma situação grave que necessita. Uma vez que não há uma legislação específica a nível federal, uma vez que não há regulamentação por parte do próprio IBAMA, há uma vacância, e nesta vacância nós podemos sim legislar a nível de Estado para que haja um encaminhamento nesse sentido.